Olá jovens, mais um dia, mais um vídeo do canal, e que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado, pode ser um dia qualquer, pode ser octofeira, não sabemos, o que sabemos é que isso é um canal de YouTube, então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtido tudo, já fica preparado para os próximos vídeos, e esse canal é o fruto do trisal proibido, de quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira, e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto, redes de Dona Nune, então fique aí. No final eu volto, e quando eu voltar vai ter milhões de cuponses no paraíso do cupom, mas antes uma coisinha, o tio sorteia 70 livros por mês, você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro, alternativamente você pode mandar acima de 5 reais no Pix, tá aqui o endereço do Pix, beijo no teu coração, fica com o vídeo que eu volto no final. Essa aqui é a gravação do nosso segundo episódio do Mundo em Vermelho, continuando a falar sobre o Peru. No primeiro episódio, acabou que a gente deu uma aula muito mais de antropologia, de arqueologia e qualquer coisa, do que propriamente de história. Foi o Peru Autóctone. Foi o Peru Autóctone, eu fiz todo um compilado sobre os povos originários do Peru, e principalmente sobre a história do Tahuantinsu, que é muito importante para toda a história posterior do Peru. Hoje, nós vamos fazer o contrário. Hoje, nós vamos pegar o período colonial e vamos ir no período colonial, principalmente no final do período colonial, na transição para a independência, e vamos ir até a vida de Mariátegui. A ideia hoje é a gente parar com a morte de Mariátegui. Nós vamos parar em 1930. Por quê? Porque nós vamos deixar para a parte 3, para falar do aprismo, para falar depois da ditadura peruana, que é muito sui generis, para falar dos movimentos sociais da década de 60, que vão, por sua vez, preparar a guerra popular prolongada, depois do Partido Comunista Peruano, na década de 70, principalmente na década de 80. Então, isso vai ficar para o episódio 3. E, dependendo se a gente ficar muito tempo também no Peru de 30 a 80, a gente deixa um episódio 4 para falar só de Sendeiro. Eu acho que é por aí. E talvez vai ser isso mesmo. Então, essa é... Até porque, João, o Sendeiro é um capítulo à parte em qualquer parte da história. Ah, com certeza, cara. Com certeza. Então, talvez a gente faça isso. Vamos fazer quatro partes, então. Nós vamos fazer essa segunda parte, depois a gente vai de 30 até mais ou menos 80, e aí, quando começar a guerra popular prolongada, a gente faz um episódio especial só do Sendeirão da Massa, um episódio do presidente Gonçalo. Então, vai ser isso. Essa é a ideia da gravação de hoje aqui. Eu, como sempre, preparei minhas pequenas notas, como eu sempre preparo. Nota não, emenda. Nota, emenda. Dessa vez, elas são curtas, né? Não, olha aqui. Primeiro, eu tenho que fazer alguns agradecimentos. Você é o cara aí que... Eu já falei isso. Eu aprendi, na minha militância comunista, que é o seguinte. Elogio se faz pelas costas. E crítica se faz pela frente. Isso eu aprendi na minha militância com a velha guarda comunista, que eu conheci. A crítica se faz pela frente para ser honesto. E o elogio se faz pelas costas para não ser demagógico. Mas eu vou quebrar isso e vou precisar fazer um elogio de novo a você. Um elogio e um agradecimento. Agradecimento. Por quê? Primeiro, pela sua capacidade fantástica de comunicação. Isso é uma coisa que... Volto a dizer que os partidos ditos de esquerda deveriam sentar e começar a trabalhar isso. Eu, assim, não tenho muita simpatia, nem conheço muito trabalho, mas eu tenho que ressaltar o que esses Janones têm feito na área virtual. Ele parece ter entendido o que é a guerra híbrida. Parece ter entendido. Só que bem melhor do que os Janones da vida são os João Carvalhos. E é uma pena que essa esquerda nossa não tenha entendido a importância do mundo virtual enquanto arma de ataque e contra-ataque. Então, o trabalho que o João faz aqui de formação é, para mim, uma coisa fantástica, fantástica, fantástica. E esse trabalho do João me motivou a criar o meu canal lá no YouTube e, lentamente, eu vou me arrastando lá dentro das minhas possibilidades. Qual é o meu agradecimento e a minha comemoração? Graças a você, eu me senti impelido também a participar dessa seara digital e tentar dividir um pouquinho dos meus conhecimentos. Então, a live que eu fiz ontem... Eu não gosto dessa palavra live. O debate que eu fiz ontem no YouTube, pela primeira vez na história, eu consegui ter mil visualizações em menos de 10 horas. Em menos de 10 horas. Isso é um marco, para mim, fantástico. E, segundo, nela entraram vários bolsominios para me atacar. Pela primeira vez, eu me senti importante nesse mundo virtual. Eles me xingavam, eles me atacavam. É que eu achei isso maravilhoso. Lembrei do camarada mal que ele disse, ser atacado é um bom sinal. Entendeu? Então, ontem, eu me senti assim, no apogeu cibernético. Eu falei, caralho, eu estou me sentindo João Carvalho. Nesse momento, eu estou me sentindo empoderado virtualmente, porque eles perderam tempo, vários, assim, uns 10 também. Não foi muito, né, João? Mas uns 10 me xingando, cara. Me ofendendo, aquilo me deu uma alegria. Então, eu quero te agradecer aí, todo esse apoio, porque, lentamente, lá o Guerra Patriótica está ocupando um espaçozinho. E acho que ontem foi o meu melhor recado, entendeu? Eu pude ter uma comunicação ontem tão fluida que eu fui até atacado. Então, eu quero te agradecer mais uma vez esse apoio aí, você e toda essa rapaziada que contigo me conheceu. Porque eu não canso de receber assim, ué, João, porra, te conheci através do João Carvalho. Então, isso para mim é saber que a tua rede virou uma rede de patrocínio, de apoio e de confiança também ao meu trabalho. Então, eu, mais uma vez, tenho que te agradecer isso. Vou fazer isso em público para que isso fique eternizado. Eu te agradeço demais, camarada. Eu te agradeço demais. É isso. Eu acho que você, já que você preparou todos esses rapapés, eu sei como é que esse seu trabalho é algo assim tão profícuo e muitas das vezes eu chego aqui meio bagunçado, meio atabalhado. Tu vê, a gente está falando do peru. Eu falo de gato, de cachorro. Daqui a pouco eu conto a história que estava no ano, eu conto o que briguei aqui, que discuti ali, entendeu? E aí, o que acontece? Então, eu acho que você deva fazer as honras da casa, deve iniciar. E eu fico aqui na coxinha aqui, te acompanhando aqui. Não, fechou, então. A tua capacidade de se comunicar com essa galera, tu deveria abrir um curso e cobrar barato ou não, cobrar caro. Botar o presidente desses partidos bundões aí que se dizem de esquerda, bota eles sentados e fala assim, eu vou ensinar uma vez só. Paga caro, eu quero muito. Mas só vou ensinar uma vez só, entendeu? E ensinar para eles essa tua capacidade organizativa de comunicação, de conscientização e mais. Esse trabalho que tu faz de aproximação. Porque você não senta aí e fica de verborragia, não. O que você fala aí tem uma consistência biológica muito grande, o linguajar muito popular, entendeu? E mais, não é fácil sintetizar os clássicos e trazer eles para a nossa realidade. Você sabe como é difícil. Nós temos clássicos aí que são clássicos de consulta. Entendeu? A gente pega lá a Sagrada Família, vai ler aquilo. Aquilo é um esforço. Quando eu lia a Sagrada Família com 15 anos, tinha uma entonação. Com 20, tinha outra. Hoje tem outra na sociedade que a gente vive. Então, trazer isso, atualizar isso. Já que você e eu também, um pouquinho, temos um público muito mais jovem do que a gente. E a gente conseguir se comunicar com essa turma mais jovem, sem um choque geracional, isso aí é fantástico, bicho. Isso é fantástico. É uma pena que a nossa esquerda, que é a esquerda institucional, volto a dizer, ainda não tenha percebido esse fenômeno importante, que é trabalhar em rede. Não só na rede, mas trabalhar em rede. Quanto mais eu estudo a guerra híbrida, João, eu decidi que eu vou me dedicar à guerra híbrida e é por isso que eu quero ocupar esse espaço aqui na internet. Quanto mais eu estudo a guerra híbrida, mais eu lembro de você. Conforme eu vou lendo ali algumas coisas da comunicação, caralho, me vem logo você. Alguma live que tu faz, alguns comentários, eu falo, caralho, o João fez isso, o João falou isso, o João aplicou isso. Entendeu? E aí isso é importante. Eu acho que a gente tem que avançar nisso aí, porque a solução para combater essa bestialização da nossa sociedade, essa pasteurização que foi feita a partir da rede social, nós temos que trabalhar na contra-informação. Primeiro, retomar o mundo real, retomar a rua. Nós temos que estar na rua, numa presença de rua massiva e temos que estar na rua de maneira proativa. Se tiver que dar porrada, vai dar porrada. Não vai para a rua fazer ciranda, não, cara. Chega de ciranda, porra. Chega... Tá, tem uma turma que faz ciranda. Legal, maneiro, ciranda aí, tal, maneiro. Te bate a palma, faz um sarau e faz uma ciranda. Eu vou bater palma também. Mas tem que ter a força de choque. E a gente tem que estar na rua, a gente tem que retomar a rua. E a rua não pode ser retomada sem uma retabarda violenta, violenta que eu digo na expressão cibernética, da presença de rede. Hoje em dia, tem que andar para e passo. Se só andar um, não funciona. Se só andar outro, dá ruim. Então, tem que andar para e passo. É isso. Obrigadíssimo, obrigadíssimo, João. Eu vou, então, começar aqui. Então, meus queridos jovens, deixa eu separar aqui a apresentação que eu trouxe. O que eu fiz? Para eu poder apresentar a economia peruana e a transição colonial peruana e o próprio Mariátegui no final dela, o que eu falei? Eu pensei assim, porra, nada melhor do que o próprio Mariátegui para fazer isso. Uma vez que ele o fez. Já tem bastante tempo isso, mas é aquele que é o livro mais clássico do Mariátegui, que é o Sietensaios. Vocês estão vendo aqui atrás, aqui, ó, essa pilhazinha aqui, colorida, que está o volume 1 a 20, aqui ela completa. Ali há obras completas do Mariátegui. Mariátegui é um sujeito importantíssimo para nós. Normalmente, quando eu vou falar de Mariátegui, eu falo do Mariátegui primeiro, falo um pouco da vida do Mariátegui, mas hoje eu vou fazer o contrário. Hoje eu vou debruçar um pouco no primeiro ensaio dos Sete Ensaios, que é um ensaio onde ele vai falar da questão econômica do Peru e ao que ele vai falando da questão econômica do Peru, ele também vai apresentando diversas facetas da própria sociedade peruana e da própria forma de organização da sociedade peruana. Quais eram, então, as bases daquilo que foi a empresa colonial no Peru? Na última aula, a gente parou ali no Tahuantinsuyo, paramos no Pizarro, nos Filha da Puta Criador de Porco, vindo da Espanha, infectar o Tahuantinsuyo com doença, morte e dor, mas há depois uma organização, uma reorganização sobre certas bases, bases essas que ficam muito aquém daquilo que existia anteriormente. A economia incaica, proto-comunista, que muitas vezes é enxergada enxergada como um comunismo primevo. Por que ela é enxergada dessa forma? Ela é enxergada dessa forma porque a cosmovisão, a forma de encarar o mundo, a forma de se aperceber da realidade desse povo era diametralmente diferente daquela que seria dos seus colonizadores. Essa era uma economia muito inteligente, muito baseada na cooperação, por mais que ela fosse brutalmente hierarquizada, uma vez que você precisava de manter um império que era extremamente longínquo, muito grande. Para vocês pensarem, o Tahuantinsuyo tinha muito mais estrada do que Roma. Nós estamos falando aqui de estrada calçada, nós não estamos falando de buraco feito no mato com facão, não. Nós estamos falando aqui de quase 20 mil quilômetros de estrada só dentro do Tahuantinsuyo com um sistema postal que funcionava maravilhosamente bem, que conseguia de uma ponta a outra, do coração em Cusco até lá depois de Quito, fazer uma mensagem e chegar em sete dias. Ou seja, as mensagens iam e voltavam em 14. Quando a gente pensa isso há muito pouco tempo atrás, quando eu e o João eram meninos, já era uma coisa rápida, hoje em dia, gente, tem vezes que você vai mandar um livro para o norte do país que demora mais do que os incas demoravam para mandar as mensagens administrativas dentro da sua estrutura. E aí você pensa que os caras estavam fazendo isso em mil quatrocentos e tanto, em mil quinhentos e pouco. Quando os espanhóis chegam, eles obliteram a base econômica anterior, essa base econômica que era uma base cooperativa, uma base econômica baseada muitas vezes em áreas comunais e vão introduzir, então, uma economia basicamente feudal que vai focar principalmente na mineração e nas grandes plantações, nas grandes haciendas que vão ser aonde depois esses senhores chamados no Peru de gamonales vão levar o gamonalismo. O que vai ser o gamonalismo? O gamonalismo vai ser essa excrescência feudal na América Latina onde sobre o que sobrou daquela base econômica em caica protocomunista vai-se ter uma exploração, muitas vezes uma exploração sazonal dos trabalhadores sobre uma base de exploração que ainda vai ser feudal, seja na forma de pagamento, seja na forma como esses próprios trabalhadores vão ser ligados à terra. Temos que lembrar também que nesse momento vai ser introduzido o trabalho escravo durante a empresa colonial espanhola no vice-reinado do Peru com a exceção dos jesuítas, mas é aquela exceção que prova a regra e não é exatamente como se o trabalho sob a égide dos jesuítas não fosse um trabalho no mínimo epistemicida. Nós estamos falando aqui de um trabalho que a base dele era destruir a cultura da qual ele veio. O vice-reinado no Peru ele vai sofrer durante todo o período colonial de uma grande falta de estrutura de grande falta de infraestrutura por quê? Porque ele é muito mais um empreendimento militar e religioso do que propriamente uma verdadeira colonização. Não é uma colônia de povoamento de povoamento extensa. A transferência de população ela é muito pequena principalmente no século 16 e 17 isso vai começar a mudar no século 18 e vai ser principalmente um empreendimento militar esse empreendimento militar feudal tentando extrair com uma exploração ainda muito muito antiquada sob a esde já do mercantilismo e do bolionismo. um lucro sobre-humano a partir do exclusivo colonial das minerações e das plantações e um empreendimento religioso que é a ideia da chamada missão civilizadora que a gente sabe que de civilização não traz absolutamente nada do que ela vai trazer morte dor e todo tipo de mortandade possível a mortandade das mentalidades a mortandade dos corpos enfim a gente sabe a pluralidade a totalidade da situação colonial isso aqui eu me lembro muito do do Fanon citando o Balandier quando ele vai falar da situação colonial que a situação colonial é uma situação total uma situação totalizante porque o colonialismo vai perpassar literalmente todos os aspectos da vida das pessoas no seu dia a dia a começar da própria língua a começar da própria cultura a começar da própria religiosidade a começar da sua própria forma de organização de trabalho de organização da sociedade perpassando todos esses aspectos bem o pacto metropolitano por sua vez como ele não era o bastante para ajudar essa empresa e os limites do bulionismo e do mercantilismo bulionismo é literalmente entupir as burricas de ouro entupir as burricas de prata é concentrar moeda dentro de uma nação isso vai ter um preço muito caro para as colônias principalmente a espanhola mas também a portuguesa vamos pensar que Portugal é muito menor quanto mais quando a gente já tem no final do século XVII o começo da insurgência da Inglaterra como essa grande potência e no XVIII o tratoramento a Inglaterra passa o trator em toda a galera vamos lembrar do que foi o pacto de Matwin contra Portugal vamos lembrar o que foram as derrotas da armada espanhola isso por sua vez vai fazer com que a colônia comece a ser um pouco mais densamente povoada que é aquilo que eu mencionei para vocês quando eu estava falando dessa diferença para o século XVIII então o que vai rolar vai rolar que começa a existir pari-passo de pouquinho a pouquinho uma uma elite local essa elite local começa começa a se organizar e começa a ter um problema muito direto com o exclusivo colonial por quê? porque essa elite local quer tomar o lugar da colônia quer tomar o lugar da metrópole e se encastelar da mesma forma vai ser durante o período de independências que vai varrer a América do Sul com José de San Martins e Simão Bolívar que o Peru muito ironicamente vai ficar meio ali de fora estava tendo ali na maioria da América do Sul as guerras da independência e o Peru ainda era aquele último reduto monarquista elite ficava ali hesitando tinha uma ligação muito intrínseca com a monarquia espanhola mas aí vem as campanhas militar do San Martin vem a campanha militar do Bolívar e a gente vai ter a declaração da confederação da América Latina da união com a Bolívia que vai ser super efêmera e finalmente nós vamos ter ali em agosto de 1821 a declaração da guerra da guerra da independência do Peru logo ali a posteriori da batalha de Ayacucho o que que isso vai trazer né é essa burguesia essa elite crioula ela tinha ao mesmo tempo duas frações ali né muito bem determinadas né uma dela extremamente conservadora extremamente ainda ligada com os resquícios da colonialidade extremamente fechada em torno do pacto metropolitano do sobrenome que veio da Espanha das ligações religiosas de longa duração e do outro lado né nós temos uma burguesia ali já mais influenciada pelo seu zeitgeist mais influenciada pelo seu espírito do tempo que tá mais ligada no que que tava acontecendo nas revoltas liberais da burguesia europeia né e a gente vai ter uma treta ali entre as duas o que que é o mais importante da gente saber é saber que noventa e tantos por cento da população continuava sendo a população de origem autóctone de origem indígena e que esse interesse dessa população não era representado por essas elites em momento nenhum e assim como acontece em todos os lugares da América Latina a partir do momento que a gente tem o descenso a queda da Espanha dona Inglaterra vai ser a primeira interessada a reconhecer as elites a reconhecer as independências porque será ela que vai ser a principal financiadora desse estado moderno peruano essa necessidade de produtos essa necessidade de capitais vai fazer com que a Inglaterra passe a representar a modernidade e a Espanha passe a ser o representante daquela economia já ultrapassada então mais uma vez a economia vai ser voltada para fora vai ser uma economia exportadora voltado para o agro e voltado para a exploração de minas nesse período do século XIX as economias mais importantes da América do Sul obviamente não era o Peru era o Brasil e a Argentina e a economia peruana ficava muito para trás por quê? porque a economia peruana além de tudo nós estamos falando aqui de antes do canal do Panamá ser feito ela era de difícil acesso ela era uma economia que ficava muito mais próxima da Ásia do que ela ficava da Europa porque o Peru estava do lado de lá da América e isso trazia uma grande dificuldade tanto que durante um bom tempo por mais que os ingleses ainda sejam os principais financiadores a gente vai ver a mão de obra dos CULIs vindo da Ásia fluindo grandemente para essas empresas de mineração e para a agricultura peruana tanto que a gente tem na sociedade peruana essa presença muito importante dos migrantes de origem asiática nós vamos ter um outro momento ali logo ali na frente quando se tem a descoberta da indústria do guano do ciclo do guano o que é guano? guano é bosta de morcego em última instância guano é bosta de morcego guano é extremamente rito em nitrato nitrato é importantíssimo para fazer fertilizantes do guano é rico em nitratos e dos nitratos você pode fazer fertilizantes mas você faz outras coisas com os nitratos também que eram muito importantes para as indústrias da Europa esse já vai ser um momento onde a gente já começa a ter uma maior facilidade de acesso por quê? porque nós estamos falando ali do final do século XIX já quase na virada para o século XX onde a gente vai ter esse ciclo do guano com os nitratos onde o acesso já vai se tornando algo que permite que a economia peruana se insira obviamente da pior forma possível obviamente da forma mais semicolonial possível na economia global da forma mais dependente possível os nitratos e os fertilizantes vão se tornar a principal fonte de receita do estado peruano vão eclipsar todas as outras fontes de receita do estado peruano durante esse período do boom que será um período muito curto e isso por sua vez visto que essa burguesia e aqui o Raimundo Faoro está certo de cima e embaixo ela era brutalmente patrimonialista ela não via nenhuma diferença do público e do privado ou seja para ela o estado peruano tinha mais que tomar no cu tudo que elas podiam sugar dali eles sugavam você tem um aumento gigantesco da dívida externa do estado peruano com os fornecedores estrangeiros e por fornecedores estrangeiros até o final do século XIX leia-se Inglaterra e no século XX leia-se Estados Unidos o que vai levar ao posterior monopolismo imperialista na economia peruana que o Mariátegui vai falar dele eu vou entrar no do Mariátegui logo ali na frente vão ser esses produtos que vão fazer com que a economia peruana supere essa distância geográfica e se insira da pior forma possível na na dinâmica da economia mundial as primeiras firmas de capital comercial e financiar nativos peruanos vão ser fundados nesse período apesar de serem brutalmente dependentes do capital estrangeiro só que exatamente isso vai catapultar um fenômeno que vai ocorrer duas ou três décadas depois que é a formação mesmo que insurgente de uma classe capitalista nativa de uma classe capitalista local nesse período também a gente vai ter a maravilhosa guerra do pacífico que ninguém sabe o que é que é o maravilhoso pé de página de prova de história de concurso público que é uma guerra entre o Peru e o Chile que o Peru vai levar uma surra o Peru vai levar uma sova e isso vai bagunçar violentamente toda a economia peruana como eu tenho um teto de tempo aqui para hoje eu não vou ficar entrando em detalhes das vindas e vindas quando os conservadores vieram quando os liberais chegaram quando subiu o exército quando subiu o outro eu vou dar um panorama mais geral né você tinha então basicamente no litoral que vai ser aonde a economia precisa de desaguar os seus produtos uma economia entre muitas aspas capitalista né e para dentro do Peru na chamada serra uma economia que ainda é em uma formação pré-capitalista né feudal barra gomonal que são exatamente esses grandes senhores de terra né que eu falei dos gomonales né a guerra do pacífico vai encerrar esse período do boom dos nitratos e vai revelar todos os seus problemas né o país fica literalmente em bancarrota o Peru não tem como pagar a sua dívida o país entra em falência né e a construção artificial dessa burguesia com as conexões feudais do gomonalismo vai ser o preço que a economia peruana vai pagar para se reerguer de alguma forma mantendo o seu status quo o que isso significa dizer isso significa dizer que a gente tem dois modos de produção que são conflitantes tendo que se tornar complementares por uma necessidade econômica tá então os capitalistas da costa vão ter que pagar e manter o poder político dos gamonales dos senhores de terra das haciendas ali da serra porque eles precisam que aquela produção se mantenha para que eles se mantenham insurgentemente como atravessadores para o capital internacional ao longo do tempo isso vai levar obviamente a queda do gamonalismo por quê? porque esses capitalistas intermediadores quem ganha dinheiro de verdade é o capital monopolista internacional mas esses capitalistas intermediadores locais e essa burguesia comercial que está ali insurgente nas cidades bem como a condição bizarra de exploração de todo o trabalho do campo o cercamento das áreas comuns que são feitas pelos gamonales acaba criando um êxodo também que expulsa essas pessoas em direção às cidades fenômeno esse comum em toda não só a América Latina mas também no Terceiro Mundo mas durante um tempo artificialmente será mantido essa aliança dessa burguesia já capitalista porém surgente com essa entre muitas aspas aristocracia gamonal do interior do Peru o que a gente vai ter então no século XX com a perda da Guerra do Pacífico a elite que muitas vezes comandava politicamente concentrada na mão das forças armadas vai ser afastada do poder nós vamos ter ali entre 1820 e 1870 uma sequência de micro ditadurinhas que vão estar todas ou praticamente quase todas salvo com um único período de exceção que os liberais chegam ao poder mas também não conseguem governar porque eles não tinham base nessa elite muito ligada às forças armadas basicamente ali você teve 50 anos de forças armadas no poder o que vai voltar no Peru da metade do século XX que nós vamos comentar na próxima aula mas neste momento isso acaba o colapso da nação faz com que a gente tem o surgimento de uma nova tentativa entre aspas liberal desse povo mais voltado aos capitalistas mas que também não dá certo e volta de novo para a mão dos militares é isso pouco depois disso dessa volta aos militares no poder político mas com agora a elite local capitalista no poder econômico você vai tendo para e passo uma recuperação dessas elites locais tanto as capitalistas quanto as pré-capitalistas que vão recuperar de pouco a pouco a administração do Estado e vão começar a implementar reformas econômicas que vão prejudicar ainda mais as minúsculas classes médias principalmente urbanas que a gente tem ali e a gigantesca classe trabalhadora tanto o proletariado da cidade ligado tanto ao comércio quanto as poucas indústrias que vão crescendo na 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 costa principalmente as indústrias de transformação ligadas a esse antigo boom do nitrato mas também as indústrias necessárias para a própria manutenção local dos produtos básicos esses vão ser muito prejudicados o proletariado e o campesinato só vai ser só vai começar a se organizar de fato no século XX né nessa época também a gente tem uma mudança do regime colonial peruano que é iniciado pelo contrato ferrocarreiro né aonde a exploração ferroviária da malha principal peruana que foi criada pouco antes né vai ser cedida por 75 anos e isso vai levar né a novas concessões que vão aumentar essa malha ferroviária ligando o gamonalismo da serra a ao centro capitalista exportador da costa primeiro com a Inglaterra e depois com os Estados Unidos o Mariátegui quando ele vai se debruçar sobre isso no seu estudo e o estudo do Mariátegui ele é um estudo fundante né por quê porque ele é o primeiro cara que vai se debruçar sobre a economia peruana e sobre todo o período e a transformação da economia peruana de um ponto de vista marxista né eu vou explicar depois como que o Mariátegui entra em contato para onde que ele vai como ele faz mas na verdade aqui a gente tem uma influência fundamental do Lenin no no Mariátegui né porque o Mariátegui quando seu período na Europa a gente sabe que ele teve acesso e ele leu o estudo de Lenin sobre a história econômica da própria Rússia né e ele decidiu aplicar esse mesmo modelo desculpa a a história é econômica do Peru né me perguntaram ali qual que é a via marítima que os ingleses vão utilizar né os ingleses a partir do momento né que a gente tem o canal né aí vai usar o canal antes de ter o canal você tinha que fazer o transbordo né e aí o transbordo era uma merda tá então a essas primeiras é ideias de ligar por dentro por por ferrovia era exatamente pra tentar fazer o transbordo quando não fizia o transbordo tinha que fazer o transbordo por terra né então se saia do Peru até o Istmo e no Istmo se fazia o transbordo por terra depois do canal você não tem mais que fazer o transbordo por terra de um lado pro outro né então você pode usar o canal o canal do Panamá que vai ser aberto pra sua navegação em 1914 14 talvez seja 13 mas eu acho que é 14 vamos falar que é 14 tá voltando aqui quais seriam então pro Mariáteg essas nove fases da da economia peruana atual ele fala atual porque ele tava escrevendo texto na época dele né gente é é as nove fases da economia peruana até a década de 20 principalmente a partir dessas transformações da independência né primeiro ele fala que é o surgimento da indústria moderna principalmente no litoral ou seja nós estamos falando ali né principalmente depois da queda ainda durante né por causa do boom dos ciclos de guanitrato né que vai criar toda uma onda de um proletariado industrial com consciência de classe crescente que vai mudar o cenário político tirando o balanço de poder né que tava todo concentrado ali na serra na mão desses gamonales desses grandes proprietários de terra para a costa né em segundo vai ser a entrada do capital financeiro né capital financeiro local mas subserviente ao capital estrangeiro e as filiais dos bancos internacionais em um primeiro momento maiormente britânicos e um segundo momento americano o terceiro grande momento de transformação da economia peruana né da contemporaneidade do Mariátega ou seja aquilo que vai acontecer entre 1870 1920 1930 né vai ser a própria construção do canal do Panamá que evita todo o gasto com transbordo e melhora a posição geográfica do Peru causando essa inserção dependente né da economia peruana na economia global né a posterior disso a gente vai ter a substituição da Inglaterra pelos Estados Unidos como principal parceiro financeiro do Peru né no que o canal do Panamá vai ter uma participação bastante importante bem como a própria participação norte-americana direta na exploração da indústria de cobre da insurgente indústria de petróleo e da exploração das vias de trem né as vias ferrocarreiras do Peru né com isso a gente vai ter o fortalecimento de uma classe capitalista cada vez menos ligada à antiga classe terra-tenente a antiga classe dos gamonales né os proprietários vão continuar extremamente poderosos mas com a proeminência cada vez maior da burguesia né pra além disso depois né do de todo o período do Guandos de Trá tem toda a ilusão né do do período da borracha que vai ser um período ali breve de exploração de borracha que vai terminar tão rapidamente quando ele começou e que vai forçar uma reconstrução mais sólida da economia né com essa reconstrução que vem pós-período da borracha a gente tem um fortalecimento das classes capitalistas locais que por sua vez vão tornando cada vez menos úteis os produtos europeus a gente vai ter um boom de produtos peruanos que vão criar um aumento né dessas fortunas domésticas que por sua vez catapulta ainda mais a hegemonia política costeira da economia peruana ou seja a economia peruana vai cada vez mais se concentrando na costa principalmente em lima que vai ser uma cidade que porra lima hoje em dia tem 50% 55% da população do peru lima é um colosso tá e lima já era bastante grande vai crescendo cada vez mais nessa época né pra além disso né a partir do momento que os americanos que já tinham interesses muito grandes ali dentro da economia do peru né eles topam dar um novo empréstimo para o peru que mais uma vez estava falido não conseguia pagar isso vai reestabelecer o crédito peruano no exterior o que por sua vez vai permitir que novos contratos públicos sejam fundados sejam feitos pelo estado contratos públicos esses que são feitos normalmente com quem com a América do Norte com os Estados Unidos por quanto os Estados Unidos já estavam bancando né esse empréstimo então assim os Estados Unidos vão acabar se locupletando explorando o peru nas duas pontas eles são os garantes dos empréstimos passados os assumidores dos empréstimos futuros e também aqueles que vão ter o seu capital né ganhando os vultosos lucros dessas novas empresas desses novos empreendimentos que são feitos né então o que que vai ter em última instância no no peru você vai ter uma coexistência de três formas econômicas né você vai ter aquele protocomunismo aquele comunismo primitivo indígena na serra ao lado né de uma economia ainda muito com características pré-capitalistas muito feudalizada dos gamonales eu lembro que eu falei aqui rapidamente né da sazonalidade desses trabalhos ao mesmo tempo com o desenvolvimento de uma economia capitalista mas muito retardatária ainda da costa que se desenvolve a partir desse substrato feudal né então a gente tem essa loucura que é o sistema econômico peruano da época do Mariátegui mas que por mais estranho por mais louco que pareça é muito mais próximo da realidade de todos nós latino-americanos do que muitas vezes a gente gostaria de acreditar né então apesar dessa crescente economia capitalista o Peru em 1920 continua um país agrícola continua com a população indígena de 80% da população total majoritariamente vivendo na zona rural sua produção de mineração é praticamente toda exportada né o porque é a exportação da indústria mineira peruana que vai sustentar o país tanto em número geral de empregos como no valor do PIB mesmo do produto interno bruto que ele mantém a elite senhorial a elite terra-tenente continua ainda no começo do século XX se organizando de forma pré-capitalista enquanto a esmagadora maioria dos outros setores da economia peruana ou direta ou indiretamente continuam na mão dos capitais estrangeiros o que por sua vez dificulta qualquer tipo de crescimento organizado do país e leva a ausência de desenvolvimento das cidades costeiras com exceção de Lima que muitas vezes ainda são cidades pequenas por mais que elas sejam os pontos por onde isso vai aparecer para onde vai exportar por onde vai ter o escoamento dessa produção ainda se tem uma população muito fixada no interior não ser Lima Lima é esse colosso essa babel peruana né essa mentalidade de produção para o exterior do restante da economia torna a hacienda quase que um mundo por conta própria né o antigo sistema de tambos que eu falei se eu não me engano na primeira aula né o tambos são locais que eram espalhados de tempos em tempos né de 30 em 30 quilômetros de 40 em 40 quilômetros de 20 em 20 quilômetros pelas antigas construções viárias do Tarwan Tinsuyo que serviam como estoque que serviam para passar a noite que serviam como um que era uma pequena estrutura né eles fazem com que o crescimento das cidades né se torne ainda menor porque as haciendas acabam incorporando aqueles tambos e os tambos viram quase que um burgo medieval em volta das haciendas que era o feudo né e isso ajuda também a manter esse sistema exploratório que os camponeses estão trabalhando né o sistema administrativo peruano ele opta por não alcançar o interior das haciendas né então as haciendas ainda são mais uma vez um concorrente injusto para o comércio das pequenas cidades porque muitas vezes por ser um sistema pré-capitalista as pessoas são pagas nos víveres que elas mesmas consomem e elas nunca chegam a pagar né o que que acontece o salário do cara é 20 mas ele consome 30 dentro da fazenda e ele sai devendo 10 então ele tem que trabalhar mais um tempo até que ele deva menos mas aí ele pagou 10 mas consumiu 12 está devendo 2 e aí vocês entenderam como é que funciona né esse sistema latifundiário baseado em empréstimos externos por sua vez né porque os próprios capitalistas locais estão pegando empréstimos de empréstimos internos para emprestar localmente né e isso leva a uma fome generalizada e uma pobreza generalizada inclusive isso vai levar em última instância quando a gente tem cada vez menor a produtividade dessas haciendas que essas terras dos gamonales menores comecem a a ser transmitidas para as empresas estrangeiras que são as garantes desses empréstimos né então é o que a gente tem é que esse sistema latifundiário vai servir de base para a implantação dessa economia capitalista entre muitas aspas moderna que vai sucumbir a sua própria criação e os proprietários vão tendendo a se tornar não mais proprietários mas sim intermediários do capital estrangeiro que esse é o verdadeiro proprietário de toda a situação de todo o país de todo o Peru e quem perde de verdade nessa equação é a população indígena tá esse é um brevíssimo resumo né de como é o desenvolvimento né da economia colonial peruana da economia da recém surgente independente república peruana e a entrada do Peru sobre a égide do imperialismo estadunidense né durante o primeiro começo do primeiro parte do século 20 eu ia falar agora um pouco sobre o mariata gente só pra vocês saibam esta análise que eu tô fazendo aqui não é minha tá eu sou um divulgador e eu tô pontuando com várias outras coisas que eu estudei essa análise o fundamental dessa análise foi feita pelo mariata tá eu vou falar do mariata eu vou tentar falar do mariata rapidinho tá pra depois eu devolver a palavra pro pro João tá o que que é mais importante da gente falar do mariata que eu tenho vários lugares que falam que eu falei do mariata que eu já falei do mariata que no meu canal milhões de vezes eu sou apaixonado pelo mariata que eu tenho texto publicado do mariata que eu já fiz milhões de traduções do mariata enfim eu vou falar aqui um pouco do mariata mas vou e bem bem por ciminha mesmo tá vamos falar dos livros dele vamos falar das suas principais influências vamos fazer uma breve recolha da sua trajetória de vida mas eu não vou me postergar muito não até porque quem quiser me ver falando do mariata com mais calma tem milhões de vídeos meus espalhados pela internet afora falando do mariata é o mariata que vai nascer em moquegua em junho de 1894 em 14 de junho um de três irmãos de uma família que vem de um passado pobre o seu pai era um cara rico mas a sua mãe era uma mulher muito pobre e o seu pai vai comprar um maço de eite vai comprar um maço de samarino e não volta mais tá ele vai abandonar a família com o mariata que ainda criança o que vai forçar com que a mãe do mariata que os seus irmãos se mudem primeiro para lima e depois para huacho que é muito próximo tá ainda quando o mariata que era uma criança tinha quatro anos ele vai sofrer uma lesão na sua perna e vai ficar internado em lima por um longuíssimo período tudo essa lesão mal recuperada mal sanada vai levar a sua anquilose tá ou seja o mariata que vai ficar coxo né e isso vai fazer com que ele pare de frequentar escola por causa da sua longa internação o mariata que era muito autodidata gostava muito de ler o pai dele tinha deixado os livros para trás porque o pai dele simplesmente um belo dia levantou e falou foda-se e foi embora e o mariata que começa a ler os livros do pai a ler muita literatura religiosa o mariata que vai ser um homem muito religioso a vida inteira e é nessa época também que ele aprende francês sozinho a partir desses livros que ele tinha o mariata que já adolescente vai começar a trabalhar em jornais o primeiro jornal que ele vai trabalhar é no La Prensa depois de um tempo ele vai ir para o El Tiempo tá mas também durante a sua adolescência o seu início de juventude o seu primeiro período de transição para a vida adulta o mariata que vai escrever para Mundo Limen para El Turf para Lulo para Colónida para uma centena de revistas ali que esse é um período da vida do mariata que o mariata tinha muita vergonha tanto que o mariata que chama esse período quando ele vai escrever para o seu irmão o mariata que não era muito de publicar coisas que ele escrevia sobre a própria vida dele mas aí a gente tem as cartas que ele escrevia para os irmãos e os amigos e os cartulários dele mas esse é um período que o mariata que chama de Periolo de Piedra que é como se fosse o período dele que ele ainda não tinha desenvolvido todas as suas capacidades ele sentiu uma profunda vergonha desse período a real é essa e muita coisa desse período sumiu e só foi ser encontrada com familiares lá na década de 90 começo da virada do milênio então a historiografia que se debruça sobre o Periolo de Piedra do mariata ele é muito recente essas revistas eram quase que a revista semanário sacou o mariata que escrevia coluna social escrevia poesia mariata era gótico e bebia vinho no cemitério gente o mariata era um jovem sofrido e gótico que ia para o cemitério tomar vinho chapinha vamos resumir assim que é mais fácil em 1918 o mariata que vai fundar com o César Falcón que é um cara importante na vida dele e o Félix Del Valle o jornal Nuestra Época mais uma vez em 1919 ele funda o La Rasson onde ele vai endossar a reforma universitária de Córdoba e a luta pela organização dos trabalhos no Peru o que acontece nesse período qual que é o pulo do gato qual que é a mudança o Peru ele era muito influenciado como foi a América Latina como um todo no começo muito mais pelos migrantes ligados ao anarco sindicalismo do que propriamente pelo marxismo isso aconteceu no Brasil menos um pouco na Argentina até porque tinha alguns argentinos que iam muito estudar na Espanha as traduções de Marx para o espanhol muitas vezes eram de autores argentinos então na Argentina a coisa mais sui generis mas no Peru isso também acontece e começa a se formar nessa intelectualidade peruana que era os jornalistas do Peru as pessoas que participavam dos círculos literários e jornalísticos ali do Peru começa a se ter cada vez mais essa influência e também o Gonçalo Esprada que era um autor muito importante principalmente do final do século XIX para o século XX no Peru ele se torna anarquista no final da sua vida e essa discussão traz o anarquismo com força para o Peru enfim aquela juventude que não queria ser os mesmos e viver como os nossos pais começa a ter ideias cada vez mais avançadas cada vez mais flertando com o socialismo passando pelos momentos do anarquismo do anarco-sindicalismo do socialismo e o Marietta que vai fazer parte de tudo disso em 1919 o governo militar a ditadorinha do Leguia vira para o Marietta e fala assim olha gostamos muito de você muito bom tudo isso que você está fazendo você está expulso do país você tem uma escolha aqui você pode ser expulso do país ou você pode ir para a cadeia se você for expulso do país para a gente não falar que a gente expulsou do país você vai ser o correspondente especial do Peru na Europa você vai para lá nós vamos te dar um dinheirinho para você comer e você não é preso que tal e aí ele falou assim não beleza meu navio sai quando e aí o Marietta vai ao lado do César Farcon que fundou com ele a Nuestra Época que teve com ele no Larrazon para a Europa com essa pretensa bolsa de estudos da administração Leguia ele passa pelos Estados Unidos passa pela Alemanha quando ele chega nos Estados Unidos ele se defronta com uma greve enorme de trabalhadores portuários em Nova York quando ele chega na Alemanha ele chega no meio da revolta espartacista no meio dessa viagem nasce a primeira filha com a mulher que ele apaixonou no navio a vida louca do caralho ele vai acompanhar boa parte dos movimentos revolucionários europeus do pós-guerra uma vez na Europa vai começar a estudar língua vai entrar em contato com artista intelectual militante frequentar as conferências a reunião até que ele vai para a Itália na Itália ele se casa novamente com a Ana Tiappe com quem ele vai ter mais três filhos e que vai ser a esposa dele até a data do seu falecimento e na Itália ele vai ter oportunidade de estar presente na ocupação das fábricas de Turim e também no décimo congresso nacional do Partido Socialista Italiano aonde vai ser o berço do PCI do Partido Comunista Italiano que é o pessoal do Luordine Nuovo que é a galera dos neorhegelianos de esquerda na Itália com um menino muito bom chamado Antônio Gramsci fazendo parte daquele rolê ali vai ser nesse momento em que ele faz parte dos ciclos de estudo do Partido Socialista Italiano que ele vai assumir o marxismo como seu método depois da Itália ele vai para Paris para Munique para Viena para Budapeste para Praga para Berlim e vai estudar por todo esse período até que em 1923 ele retorna a Lima com a sua esposa Ana essa italiana que ele vai conhecer nesse período e o seu primogênito masculino desse segundo casamento bem quando ele volta ele passa a dar várias palestras na Universidade Popular Gonçalo Esprada o Gonçalo Esprada aquele cara que eu falei que era o escritor indigenista intelectual que era liberal e que no final virou anarquista porra louca e assume a direção da revista Claridad quando Aya de la Torre Aya de la Torre é um movimento aprista muito importante vou deixar para o João falar do Aya de la Torre entra no seu exílio Aya de la Torre vai ser mandado para o México o Mariá inclusive começa a dar aula na Universidade Popular Gonçalo Esprada que só existe por causa da reforma universitária que vai pulular lá em Pórdoba e depois vai espalhar na América do Sul como fogo selvagem por causa dos esforços do Aya de la Torre o Mariá vai ser convocado para a confecção da Frente Única dos Trabalhadores que vai ser antecessora da Confederação General de Trabalhadores de Peru que vai ser a CUTE peruana que vai ser fundada pelo Mariá e aí ele anuncia ali ainda nessa volta dele em 24 que ele vai criar uma nova revista com seu antigo camarada Félix Del Valle que vai se chamar Vanguardia Revista Semanal de Renovación Ideológica esse projeto não chega em lugar nenhum mas eles criam uma outra revistinha pequena chamada Amalta a Amalta vai nascer nessa volta do Mariátegui em 1924 o Mariátegui perde uma perna porra João o Mariátegui perdeu a perna ruim não ele perdeu a perna boa ele perdeu a perna boa por causa da lesão dele da anquilose deu um coágulo e acabou que ele perdeu a perna boa e ele vai ficar então até o final da sua vida numa cadeira de rodas o que não vai parar o homem de fazer nada em 25 ele vai fundar com seu irmão o editorial Minerva onde vai ser publicado o La Escena Contemporânea que é um dos únicos dois livros que ele vai publicar em vida em 26 ele finalmente funda a El Amalta Amalta em Kichwa significa sábio portador de grande conhecimento Amalta não é nada mais do que o Mashmashu dos sumérios era o homem que no Tahuantinsuyo era o foco de todo o saber de todo o conhecimento era o homem que há um só tempo era médico matemático e linguista e historiador enfim Amalta vai criar um novo movimento indigenista nas artes um novo movimento político um novo movimento literário no Peru e durante esse período ele não vai escrever só para Amalta ele também vai colaborar com as revistas Varierades e com a revista Mundial em 1927 ele é preso acusado de conspiração fica em prisão domiciliar em 1928 ele rompe finalmente com Aya de la Torre que tinha fundado o APRA e ele Mariatek vai fundar o Partido Socialista Peruano também vai financiar uma revista comunista chamada Labor e vai publicar o Sete Ensaios em 1929 ele finalmente funda a Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru e ele vai enviar mensageiros para participar do Congresso Sindical Latino-Americano de Montevidéu que é a primeira organização o primeiro congresso feito pelo Cominterno diretamente na América Latina e a Conferência Comunista Latino-Americana que já vai acontecer na virada para 30 ali ele vai ter uma controvérsia com as visões da Internacional para a América Latina infelizmente no fim de março de 1930 vai ser hospitalizado mais uma vez devido à complicação das suas lesões e morre em abril na véspera da sua viagem para Buenos Aires ele viajaria para Buenos Aires em 17 de abril ele morre em 16 de abril em Buenos Aires a ideia dele era tratar as suas feridas e transformar a Amalta em uma revista latino-americana como eu disse o Mariatek só tem duas obras publicadas durante a vida dele que é a Escena Contemporânea recém traduzido para português a primeira parte dela e os sete ensaios de interpretação da realidade peruana que é um livro que todo militante devia ler os seus ensaios conferências artigos livros inacabados peça de teatro tudo isso vai ser publicado post-mortem pela sua família e pelos seus herdeiros que vai ser essa coleçãozinha aqui atrás em 20 volumes nem todos os volumes são de obras do Mariatek quatro deles são de biografias e antologias inspiradas na obra dele mas os 16 volumes que compõem o trabalho principal dessa obra são os volumes que ele escreveu todos entre 1923 e 1930 entre 1923 e 1930 este homem escreve o bastante para preencher 16 volumes para vocês terem ideia do que foi o Floruit do Mariatek ele vai escrever o Ideologia Política Peruanicemos ao Peru Temas de Educación Temas de Nuestra América Ponto de Vista Antinterialista todos eles vão ser escritos durante este período só para fechar e para devolver para o João as principais influências do Mariatek vão ser a partir do seu período europeu obviamente a obra marxia linguiliana e também a obra de Lênin muito ironicamente ele era um homem muito religioso então ele via Bergson acaba sendo um grande fã do Jorge Sorrel que era um socialista revolucionário no período dele durante a passagem dele pela Itália ele vai estudar mais profundamente tanto o grupo do Antônio Grant e o Lorde Lenovo que é o pessoal da esquerda como o pessoal do neorheglianismo liberal o Crote o Gentil e outros Mariatek também e é isso vem lá do período de pedra dele tem suas influências na obra de Nietzsche de Miguel de Unamuno nesse idealismo mítico e uma influência muito importante para a gente entender a obra do Mariatek e a centralidade que Mariatek vai dar para a agência dos povos originários porque ao contrário daquela primeira geração de indigenistas que simplesmente queriam falar em nome das populações originárias o Mariatek luta para que elas falem por si próprias para que elas ajam para que elas sejam o centro da revolução para isso as obras do von Einstein do Ernesto Queerrada do Thomas Joyce do Valcárcel ou seja toda essa primeira geração de antropólogos historiadores do Tarantinsuio são extremamente importantes bem jovens tentando resumir de uma forma muito rápida o irresumível eita desliga desliga caralho ah pronto é isso tá então vou passar a palavra aqui para o João João desculpa falei para caralho como sempre né mas trouxemos aí o básico agora você pode meter pau em cima meu irmão olha só quem está aí dá tchau lá pro João adiós adiós é meteu eu acho que ele se ligou que a gente estava falando do Peru meteu um adiós e agora meteu um Lula livre tu se ligou que meteu um Lula livre o papai dá um confere daqui a pouco olha eu não quero essa porcaria aqui não um R direito e ponto final terminou a frase ponto final isso aqui não é O isso aqui é Arroba pode ir embora tem mais verbo aí preste atenção tudo que é ação é verbo tudo que faz alguma coisa momento pai-professor te entendo perfeitamente aqui em casa é a mesma coisa não e agora agora ele está vendo o tal de um gravity falls ele está num contato com o Illuminati ele falou pra mim que ele está em contato com o Illuminati vai lá negócio da área 54 qualquer dia ele vai dizer que a Terra é plana deixa o papai terminar vai terminar movimentar movimentar claro que é né a Terra é plana daqui a pouco está embeirutado na Terra é plana já veio falar pra mim dos Illuminati daqui a pouco está embeirutado não posso ter que tirar ele da internet mais rápido possível João olha aqui é passei um fantástico 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 essa questão do Peru que você citou aí ela ela é importante eu acho que eu vou fazer um plágio aqui memórias do subdesenvolvimento porque a crise econômica no Peru ela o Peru ele teve uma capacidade de viver de crise viver numa profunda crise de 1870 até depois da crise de 29 mesmo com um pequeno surto de industrialização no início do século 20 então o Peru tem 40 50 anos de crise profunda por causa da sua economia que era classificada como pequena e aberta ou seja essa história de ser neoliberal e deixar o mercado tomar conta de tudo já se provava anacrônico há mais de 100 anos atrás e o Peru o Peru é um dos exemplos mais fortes de como esse subdesenvolvimento causado pelo colonialismo se arrasta até até praticamente o pós segunda guerra mundial porque nem mesmo o surto de industrialização que aparece em alguns países da América do Sul naquele momento pré e pós primeira guerra mundial o Peru não consegue se aproveitar tanto disso teve dois produtos que você esqueceu de falar da economia peruana que eram produtos auxiliares e que depois vão servir a ser principais o algodão e o açúcar que eu saiba não você que tem que ver só isso então vai fazer a apostila para de ser preguiçoso eu quero a apostila e eu quero ver a letra conclusão o Peru o Peru o Peru é um ótimo exemplo que a gente precisa perceber e eu acho que o Mariá que nessa questão dos sete ensaios ele foi até econômico ele poderia ter escrito 14, 15, 21 ensaios porque a crise é tão profunda no Peru a desigualdade o analfabetismo a fome a miséria ao mesmo tempo que era uma sociedade que consumia bastante periódicos bastante jornais bastante revistas não à toa eu acho eu estava até brincando aqui mais cedo enaltecendo brincando mas falando sério da tua capacidade de se comunicar e aí porque que eu acho que também foi muito fácil para o Mariá pegar o marxismo e tentar transformar isso para uma linguagem voltei né voltei o fato do Mariá ter esse jornalismo eu acho que isso ajudou muito a ele a ter uma linguagem popular de conseguir escrever com uma certa facilidade e ter êxito nesse escrito dele não à toa ele vai você citou a questão da reforma universitária como é que o Mariá vai receber esse apelido carinhoso de mestre ele vai ser o mestre ele vai se tornar o mestre por causa dessa capacidade dele de se comunicar então o Mariá é que eu acho eu acho que ele nasce ele é contemporâneo ele é produto dessa crise que eu estou falando que o Peru vai atravessar gigantesco lógico que a partir de 29 vai haver houve uma recuperação mas nem mesmo a segunda guerra mundial serviu para impulsionar as exportações permitiu ao Peru aproveitar esse surto de exportações para a Inglaterra e para os Estados Unidos como devia o Peru não pôde o Peru não pôde porque ele tinha uma economia completamente voltada para o exterior ou seja era um país que ele era plenamente espoliado e aí a luta do Mariá é perceber isso traduzir isso e mostrar isso e o Mariá é um homem que vai fazer esse trânsito ele transita no jornalismo ele transita enquanto homem da imprensa mas ele transita também como intelectual como um acadêmico digamos assim com a parte boa dessa palavra e o Mariá vai se tornar um homem de ação o Mariá é um cara inquieto essa ida para a Europa foi vital para o Mariá ter grandes experiências ter contato com outras leituras outras pessoas e aí ele percebe é no retorno dele que ele percebe que o quanto era complexo a situação da sociedade peruana então o Mariá apesar de uma vida curta tu brincou aí o Mariá é um vida louco vida louca entendeu vida louca o Mariá é guiliano o Peru todo o Mariá que se conecta com o mundo todo o Mariá a ida dele ao Peru é controversa ele é acusado de estar consensualizando lá com o ditador golpista mas ele vai embora porque o cara que dá o golpe lá acho que se o nome do presidente vem ser casado com a prima dele de longe então tem uma é dado ao Mariá é dado ao Mariá que é uma oportunidade de se auto-exilar para não ser preso ele é preso ao retorno dele então o Mariá que é um cara fantástico eu acho que o pulo do gato e aí e você já me viu eu sou um cara que sou defensor dessa tese da importância do nacionalismo revolucionário como uma uma das vias de acesso ao socialismo na América Latina e o Mariá qual é a confrontação dele com a internacional quando ele vai dizer opa oxalá não no Peru não é a classe operária que vai fazer revolução vai fazer revolução é o índio é o índio é o índio é o índio agricultor é a comunidade rural é a sociedade rural é o que sobrou de uma sociedade autóctone e eu acho que ele fala isso sem paixão entendeu não é uma paixão não é uma uma ligação saudosista a um a um a um pretenso comunismo primitivo não é isso é uma interpretação da realidade peruana a gente tem que ter um outro linguajar tem que ter uma outra abordagem a gente não pode pegar uma cartilha é europeia que vai tratar da questão da classe operária da revolução industrial da exploração do homem pelo homem e pegar ela e fazer um copião e achar que aquilo vai ser colocado de cima pra baixo é é no povo peruano no 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 trabalhador peruano no explorado peruano até porque existe uma coisa aí que é o Estado né enquanto você tem a presença do Estado como instrumento de dominação de uma classe de uma classe contra a outra isso é muito vívido na Europa no Peru é um Estado que praticamente só existe enquanto polícia só existe enquanto repressão então você até pra você questionar serviço público no Peru da década de 30 era complexo isso então toda essa construção de entender né o papel do socialismo no 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 que a gente foi ver de Estado né após o o Estado Nacional pós absolutismo pós absolutismo isso tinha que ser tinha que ter uma clareza muito grande tinha que ter uma escrita é é é muito muito poderosa né muito sim muito sintética muito muito capaz de mobilizar e acho que o Mariá que se torna essa pessoa e uma pena dele ter vivido pouco porque o Mariá tinha uma capacidade de produção de interpretação de articulação e e e e acho que era um catalisador né era um catalisador das das lutas populares e e uma expressão uma expressão daquele Peru né daquele Peru do final do século 19 início do século 20 é o Mariá é um homem inquieto é um homem atormentado com os problemas da sua sociedade mas que não vai deixar se abater né ele vai ele vai pra aqui ele vai pra ali e e eu acho que a leitura do Mariá que do João ela é companheiros e companheiras que estão aqui conosco ela é fundamental é e é o Fidel falava assim eu sou terceiro mundista e e e e é necessário que sejamos terceiro mundista até porque eu não aboli essa nomenclatura de primeiro segundo terceiro mundo não vou não vou abolir isso porque eu não vou cair nessas parrelas é é pós-moderna nós somos terceiro mundo essa história que é um país em desenvolvimento mentira qual o país que é em desenvolvimento com Bolsonaro qual o país que está em desenvolvimento com Michel Temer mentira nós não somos um país em desenvolvimento nós somos um país terceiro mundo entendeu hoje nós temos menos países no segundo mundo mas no Brasil é um país terceiro mundo e não está em desenvolvimento não está então quando o Fidel ele faz ali né uma proclamação nós somos terceiro mundista e isso para mim me marca muito porque eu preciso ter Mariátegui na ordem do dia Mariátegui é a turral Mariátegui é é é é a gente entender a nossa realidade latino-americana e partir dela com o processo de luta de aglutinação de transformação sem a gente precisar copiar modelo sem babar na gravata sem ficar com capital de baixo do braço como se aquilo fosse uma bíblia não é isso esqueçam isso entendeu é na minha formação é eu que já vou fazer 50 anos a gente a gente é uma formação apesar de eu ter é é nascido e e me criado politicamente dentro do PDT que não era um partido marxista mas que era um partido formado por marxistas por marxistas nós o meu agrupamento era muito ligado ao que o Prestes levou para o PDT para os comunistas que estavam dentro do PDT então a minha formação é a formação da cartilha a minha é a formação do cartilhão toma aí vai ler isso vai ler aquilo vai ler aquilo essencialmente Lenin essencialmente Marx essencialmente Engels essencialmente Stalin a gente tinha que ler aquele material aquele material era um material que para a gente era balizador e em detrimento de muito material latino-americano que tinha uma clareza muito maior para a gente compreender a nossa realidade e a gente só foi despertar para isso um pouco mais à frente depois que a gente viu que nem todos esses materiais maravilhosos fantásticos que não podem ser deixados de ser lidos mas eles não necessariamente tinham que vir primeiro porque tem um livro maravilhoso do Cafieiro o prefácio do Capital do Carlos Cafieiro que é uma coisa fantástica entendeu o Capital é uma obra de consulta não adianta você pegar o Capital e entregar na mão de uma pessoa eu devore isso aí ler isso aí uma pessoa jovem porque é uma leitura densa difícil ora pode parecer enfadonha entendeu mas olha está aqui o prefácio do Capital do Cafieiro para tu ler lê o prefácio do Capital e vai de vez em quando tu vai lá no Capital mesmo e tu faz a tua consulta entendeu é mais importante do que ler é mais importante você ler o imperialismo faz o superior do capitalismo do Lênin do que você pegar lá a Sagrada Família e ter que decorar aquilo ali entendeu são obras que são importantes mas o Mariá lá na década de 30 ele vai mostrar para o movimento comunista tudo isso é importante mas nós não podemos deixar de traduzir isso para a nossa realidade como a linguagem faz como a interpretação é viável para a realidade local isso tem que ser fator de ordem primária o marxismo ele é a interpretação crítica da realidade então não se pode rogar para si o papel de marxista se você não tem uma penetração se você não tem uma compreensão da tua realidade a nível de você formar o outro a nível de você levar conhecimento para o outro o conhecimento ele não é para acumular para si não tu vai morrer com esse conhecimento o conhecimento ele tem que ser traduzido não só no campo teórico mas também no campo prático o Lênin vai falar isso para a gente sem teoria revolucionária não há prática revolucionária sem prática revolucionária não há teoria revolucionária então esse movimento ambivalente esse movimento de duas esferas o Mariáter que fez isso na década de 30 o Mariáter vai nos dar uma aula fantástica você falou aí do Ayadela Torre eu nem me preparei muito para falar do Ayadela Torre mas o Ayadela Torre ele é um contemporâneo do 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 Mariáter né mas o Ayadela Torre é existem vários Ayadela Torre né existem várias várias facetas do Ayadela Torre né o Ayadela Torre ele surge ali naquele momento junto com o Mariáter e ele tem muito vívida essa questão da revolução né é ele vai ele vai encarar ele vai encarar muito esse esse processo da revolução é muito impactado pela revolução soviética a revolução soviética ela tem um poder de penetração muito grande na sociedade latino-americana quando a revolução soviética fez 100 anos eu tive o prazer e a honra de ter sido entrevistado pela rádio aí aí tu aí da UFMG a rádio da UFMG me ligou e falou assim professor a gente queria fazer uma entrevista com você nós escolhemos você para falar quem quiser depois assistir está lá no site João Cláudio 100 anos da revolução soviética eu fiquei muito emocionado de saber que lá em Minas tinha alguém que me conhecia e que queria falar comigo em 2019 e aí os caras desculpa em 2018 os caras me ligaram e fizemos uma entrevista que eles queriam saber como é que eu traduzi essa penetração da revolução soviética na América Latina e no Peru no Peru do Mariátegui no Peru do Ayadela Torre ela teve um impacto muito profundo muito forte e o Ayadela Torre ele é um cara que naquele momento está ligado aquilo ali o Ayadela Torre também era o intelectual é importante que se diga que essas figuras Mariátegui Ayadela Torre e seus companheiros são pessoas de letras é importante que se diga isso eram pessoas de muita leitura ou seja a gente aqui no Brasil se achando um país muito desenvolvido muito à frente de outros países da América Latina mas não uma visão completamente errada essa base de pouca leitura uma herança muito ligada ao Brasil o Brasil é um dos países eu acho que da América Latina de menor de menor leitura entendeu eu acho que é um dos países mais tacanhos no quesito leitura e conhecimento individual então aquele Peru aquele Peru já era um movimento de muita leitura já era um país que prezava que as suas lideranças fossem pessoas de letra de conhecimento então Ayadela Torre é um homem de muito conhecimento quando vai surgir a questão do APRA que é a ação a aliança popular revolucionária da América das Américas o Ayadela Torre ele tem essa ideia de fazer um movimento continental o Ayadela Torre tem essa questão de coligar vários agrupamentos e aí você vai surgir o movimento aprista ele vai existir ele vai atravessar boa parte dos anos 80 mas já completamente descaracterizado já completamente pelego é o o APRA do Alan Garcia então eu acho que o Ayadela Torre o Ayadela Torre como um homem revolucionário na concepção estrita da palavra ele vai existir até a década de 30 que eu acho que é o primeiro exílio dele a primeira prisão dele acho que é em 1931 aquele Ayadela Torre ali de 31 já é um Ayadela Torre que já estava rompido com o Mariá esse rompimento ele vai se dar muito mais por método porque o Ayadela Torre vai falar dessa questão do nacionalismo da importância disso de uma luta de uma luta de fases de uma luta anti-imperialista que não estava desassociada ao que o Mariá que fala mas o Mariá que vai entender aquele etapismo que o Ayadela Torre está propondo ali aquilo ali era algo muito recuado entendeu então o Ayadela Torre depois de 31 que ele retorna e esse vai e vem inclusive ele chega a ser eleito presidente e a vitória eleitoral dele é cancelada mas já é um homem que está na minha humilde concepção já é um homem que está imerso num revisionismo num pelegui nem era revisionismo porque até até a década de 50 de 30 a 50 esse Ayadela Torre é um pelego digamos assim desculpa se eu estou sendo um pouco radical com o Ayadela Torre mas é porque quando a gente conhece as perspectivas que o Ayadela Torre trilhou e a sua penetração em nível popular e o aglutino que o APRA chegou a ter no movimento de sindical no movimento estudantil em alguns movimentos indígenas e a gente vê que aquilo ali foi mal conduzido foi mal mal trabalhado então é um Ayadela Torre recuado até a década de 50 e depois da década de 50 é um Ayadela Torre completamente revisionista e que vai ter vão 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 originar dele ele é um cara que está no centro pela sua antiguidade e pela sua intelectualidade até pela sua representatividade a nível popular mas vai recair sobre ele duras críticas a maioria delas com com vasta razão pelo seu peleguismo pelo seu pela sua recusa peraí gente pela sua recusa pela sua recusa em travar uma guerra mais assídua mais firme e se mostrou que as críticas do Mariáteg a ele não eram precoces nem eram injustas que o Mariáteg já estava anteprevendo que esse digamos assim esse cuidado em etapas que o Ayadela Torre demonstrava ali naquele momento era era complicado eu estou obviamente que eu estou dando um salto aqui muito grande eu estou fazendo uma síntese que corre o risco de estar suprimindo alguns detalhes importantes mas é porque eu não me preparei para falar do Ayadela Torre não porque o Ayadela Torre que eu ia falar era um Ayadela Torre mais lá da frente entendeu eu já ia botar o Ayadela Torre naquela casa do recuo total da política peruana eu te joguei na fogueira mas eu sabia o que você fazia e você falou super bem cara porque é exatamente isso o Ayadela Torre ele rompe pelo método e principalmente porque o Ayadela Torre tinha uma crença infindável na burguesia local que o Mariátegui sabia que era só uma questão de tempo para os caras traírem e traírem a todos e quando quando o aprismo é fundado o Melhá vai romper com o Torre em Cuba porque o Melhá esse sim era marxista leninista para um caralho e o Mariátegui vai romper com o Ayadela Torre no Peru e os dois rompem quando sai o literalmente o papel falando assim o que é a APRA então assim a carta de princípios da APRA e o Mariátegui era membro até sair eles publicam a carta de princípios quem publica é o Ayadela Torre direto do México um pouco se fodendo para o resto da galera toda que estava junto e o Ayadela Torre além de tudo é personalista para um caralho isso vai aflorar muito mais no Ayadela Torre vendilhão da década de 50 do que no Ayadela Torre da década de 30 mas já estava ali como um horizonte de possibilidade então assim mano tu falou perfeito de cima e embaixo eu quero só dizer esse momento do Ayadela Torre dessa crença na burguesia era os limites de classe do Ayadela Torre entendeu quando a gente vai falar assim mas por que que o João Goulart não resistiu ao golpe pelos limites de classe do João Goulart entendeu por que que o Brizola falou pra ele porra me nomeia ministro da justiça que não vai ter golpe nessa porra entendeu porque o Brizola o Brizola é o fodido da história o Brizola é o cara que engraçou sapato na rua já o João Goulart não o João Goulart já era um dos caras mais ricos do Brasil e do Uruguai entendeu então a porra do limite de classe trava esses caras agora você já me lembrou uma coisa que eu tava esquecendo que eu ia falar o seguinte a herança dessa burguesia crioula muito ligado ao comércio espanhol porque essa burguesia crioula é ela que vai ficar ela vai ser quase um instrumento de vanguarda na briga contra o império e aí a discussão é imposto a gente não quer pagar imposto parece que a classe média brasileira não quer pagar imposto no outro dia eu vi um idiota passar com um caminhão aqui com um adesivo assim quero gasolina sem imposto porra de sacanagem o cara quer gasolina sem imposto é maluco isso ou tem imposto na bala juquinha não vai ter na gasolina existe algum lugar do mundo que não tem imposto na gasolina é coisa mental mas o que que acontece essa burguesia crioula ela vai atravessar ali século XIX século XIX fazendo esse movimento de não vou dizer de vanguarda mas um movimento de elite na concepção da palavra de combate ao colonialismo e ora e ora ao imperialismo inglês mas não por um sentimento nacional não mas por um sentimento particular de querer lucrar de achar que o lucro esse lucro tem que ser meu não tem que ser dos ingleses então a Édela Torre ele vai surgir é é num momento onde isso é muito agudo o ápice ali né da figura do Édela Torre onde a discussão no Peru é o seguinte há um sentimento anti-britânico e anti-estadunidense que é o seguinte porra esses caras só vêm aqui e sugam mas esse esse sentimento ele é um sentimento muito 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 particular dessa 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 elite que era uma elite crioula né fazendo uma ligação com a elite crioula de anticolonialista e e a essa essa burguesia do início do século XX peruana e ela há setores dela que tem esse sentimento mas esse sentimento não significava um sentimento social eu quero eu quero expropriar o lucro estadunidense anglo-estadunidense mas eu quero justiça social com esse dinheiro não eu quero expropriar esse lucro dos gringos pra mim lucrar mais então isso ficou muito vívido na sociedade peruana e isso foi um momento de confronto e de divisão desses movimentos que o Mariáter vai avisar o Adelator o Mariáter vai dizer que claro que compor com esses setores era estar colocando uma âncora no processo revolucionário e o Adelator não ele achava que naquela etapa ele poderia cumprir que aquela burguesia ainda poderia cumprir um papel que o Mariáter dizia que não e obviamente que o Mariáter que estava com total razão porque a história provou que essa burguesia vai produzir uma série de golpistas uma série de golpistas e de ditadores todos eles com discurso no início anti anti-imperialista mas que vão consensualizar logo assim que sentavam na cadeira consensualizavam iam lá na embaixada americana pedir a benção entendeu e mais não vão aproveitar a segunda guerra mundial porque aquilo que o Getúlio faz e que em parte o Perão também consegue fazer de aproveitar aquele afluxo de exportação por causa da segunda guerra mundial e dali produzir minimamente um projeto de industrialização ou um projeto industrializante aí a gente pode pesar o que foi feito realmente essa elite vai pegar esse dinheiro lá no Peru e vai comer esse dinheiro vai gastar esse dinheiro vai entesourar esse dinheiro e você não vai ver um avanço no processo de industrialização peruano você não vai ver nenhum ganho para essas sociedades rurais autóctone pelo contrário você tem local no Peru que você vai chegar hoje em 2022 ela está miserável como no início do século 20 e mesmo mesmo desse sentido não houve não houve por parte desse elite o mínimo de consideração o mínimo de tentar nem no escopo eleitoreiro e demagógico nem nesse sentido pelo contrário houve uma crueldade de classe muito terrível e o Marietta entende isso e isso vai se arrastar e depois a gente vai falar lá mais mais lá na frente da figura do Velasco Alvarado entendeu? porque o Ayadela Torre do digamos assim do pós-45 ele vai ter esse discurso ambíguo anti-imperialista mas ele não se furta a sentar com as multinacionais de fazer concessões de 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 é é é não tem pudor com o entreguismo e o discurso com o entreguismo é o pior não temos condição de desenvolver precisamos de apoio precisamos de ajuda o Velasco Alvarado ainda vai ser um pouco mais honesto que ele vai a nível internacional ele pelo menos ainda vota com a União Soviética e vai comprar armamento soviético pra caralho entendeu? é um pouco mais honesto do que o Ayadela Torre e o Velasco Alvarado também nunca fez questão de dizer que era socialista agora o Ayadela Torre ele vai impor essa palavra revolucionário socialismo e nacionalismo ele vai brincar com essas três palavras pelo menos depois de 30 de maneira muito demagógica entendeu? e o fim do Ayadela Torre o fim do Aprismo ele é uma coisa melapólica porque porra Alan Garcia é sacanagem entendeu? é que nem o PTB ter Roberto Jefferson é a mesma porra entendeu? o PTB que já foi um partido de massa de vanguarda de luta que fez tabelinha com o PCB durante muito tempo que produziu figuras fantásticas porra hoje está no colo do Roberto Jefferson é o Alan Garcia se dizendo herdeiro do Aprismo entendeu? se dizendo herdeiro do Ayadela Torre então isso é uma uma merda digamos assim então nesse nesse primeiro quartel do século XX no Peru eu volto a dizer o grande farol é o Mariáter e o Mariáter ele é tão grande que ele se transborda para fora do Peru entendeu? o Mariáter ele vai se tornar um farol para a América Latina para dizer o seguinte presta atenção o marxismo ele é muito importante mas ele tem que estar galgado na nossa realidade ele não pode ser uma cartilha se ele for só uma cartilha nós vamos ficar presos em nós mesmos para fechar eu quero dar um exemplo maior disso quando em 58 o PTB aqui no Brasil vendia bônus da Revolução Cubana eu falei aqui contigo eu estou tentando achar as imagens eu tenho a imagem aqui João dos bônus da Revolução Cubana que o PTB vendia no Brasil e mandava o dinheiro para Cuba e o PCB e o PCB dizendo que a Revolução Cubana era coisa de pequeno burguês que aquilo não ia dar em nada mas sabe o que é isso? são os limites de classe isso é que é uma merda porque você precisa transcender e sabe quando é que tu transcende? quando tu está muito calgado na realidade a realidade bate em tudo ídolo entendeu? só que você tem que estar imerso nela se tu não estiver imerso nela esse é o dever do revolucionário o mal tem isso nós temos que andar no meio do povo como o peixe transita no oceano nós temos que ser o povo temos que ser parte do povo temos que estar parte temos que estar para o povo o povo tem que estar para nós a gente não pode ser visto como um ET entendeu? quando eu brigava lá na universidade que a gente precisava ó, peraí nós estamos cheios de cotistas aí pra gente dar uma força pra dar uma força pra essa mulher cada vez a gente tem que trazer essa galera pra gente como é que a gente vai chegar nessa galera? pô, a gente tem que chegar lá e se mostrar viável nós temos que se mostrar a serviço dessa galera nós temos que chegar lá pegar aqueles homens aquelas mulheres negro, pobre, favelado pegar essa galera LGBTQIA+, com todas as outras letras e abraçar vou te dizer duas coisas duas coisas que aconteceram comigo ontem e hoje pô, achei isso do caralho bicho eu tava no ônibus vindo do trabalho pra cá caralho está quase três horas no ônibus cansado já sem paciência ainda tinha live de ônibus pô, entrou uma mina uma mina lésbica pra vender bala no ônibus a mina entrou oferecendo bala tal pô, eu tava assim com sono ela primeiro deu uma prova da bala pra depois vender entendeu? aí eu falei assim companheiro não quero não obrigado ela continuou vendendo a bala dela cara, quando eu olhei pra minha esquerda tinham duas meninas normalistas normalistas caralho vão virar professoras normalistas que obviamente eram menores de idade as duas estavam com o adesivo do Bolsonaro no uniforme caralho essa mina essa mina lésbica que tava vendendo a bala eu não me liguei que era ela ela foi pra parte do ônibus de trás eu tava na frente sentado daqui a pouco eu vejo ela assim porra, não fode Bolsonaro é o caralho porra eu sou Lula porra Lula é povo porra Lula é povo porra eu sou pobre eu sou preta porra eu vou botar nesse filhado da puta eu falei caralho quem que tá falando isso daqui a pouco voltou ela vendendo a bala explanando geral quando eu olhei eu vi que ela falava e olhava pras meninas eu falei caralho o que que eu faço vou ficar na minha porque as meninas eram menores de idade eu era maior de idade essa mina era maior de idade então a gente tinha que eu fiquei ali entre olhares daqui a pouco ela olhou pra mim e viu o adesivo que eu tava com o adesivo do Lula ela falou assim porra meu chefe como é que pode andar de ônibus e ser bozo eu falei é minha companheira eu meio vergonhado eu falei bate-se é minha companheira é difícil porra meu chefe a gente é pobre porra a gente é Lula eu falei é isso aí eu tava cheio de adesivo adesivo do Lula eu falei minha companheira relaxa que nós vamos pra vitória peguei um adesivo uma cartelinha com dois dei pra ela ela tirou um colou eu falei fica com o segundo pra você poder voltar ela porra meu chefe valeu nós somos o Lula aí deu uma acalmada assim nela ela vendeu a bala dela e foi embora aí eu falei porra ganhei a companheira e hoje hoje eu tive que ir no shopping comprar uma parada e passei tinha um quiosque vendendo óculos e aí o rapaz que me parecia é ceguei falou assim pra mim o senhor não quer um óculos bonito pro senhor ficar com o seu visual renovado eu falei pro meu companheiro meu visual tá completamente caído eu tô obeso idoso e aleijado e ainda duro tem visual pra mim numa condição dessa aí ele olhou pra mim e falou assim mas você tá com 13 no peito e isso é sinal de esperança e nós vamos vencer domingo falei pô aí o que que eu fiz saquei o adesivo mágico dei cartelinha de dois ele pô não posso botar aqui que eu tô trabalhando que o patrão é bozo aí eu falei relaxa take a easy my brother leva o adesivinho bota lá quando você for na urna aí ele fala assim domingo vai ser a nossa libertação ou seja esse pequeno movimento é o pequeno movimento do povo meu pai tu não pode ficar longe disso e isso toda vez que eu me peguei com alguns companheiros e companheiras dessa minha luta aí que já há muito tempo eu tinha o mariátrico na cabeça o mariátrico é isso no final de conta até portador de necessidade especial mas tem o mariátrico que ele ficou que ele ficou cotó entendeu então ele militou a vida inteira porra a vida inteira a gente volta em breve com mais um mundo em vermelho que vai ser a parte 3 possivelmente parte 4 de 4 do Peru João te agradecer demais camarada duas coisas só que eu vou falar bem rápido te agradecer e agradecer a todos e todos não sei se tu viu o público lá no Instagram a história que eu passei a faixa lá no Maracanã a faixa do Fidel tu viu então tá bom é isso e outra coisa depois ele tem que fazer a propaganda do livro do Guilherme aqui meu vovô cubano não é só fazer a propaganda do livro do Guilherme não cara eu vou fazer a live com o Guilherme o livro tava aqui eu tava lendo ele hoje à tarde o livro é maravilhoso tá não tem o novo tem o novo também o meu vovô cubano infantil o vovô cubano é o infantil e o na estrada com o Fidel é o que tem todos os pra concluir só avisando a todo mundo que eu vou lançar o livro aqui com o João o Exército Vermelho na Mira de Vargas tá chegando o livro aqui em casa início de novembro live aqui com o João vou lançar com o João livro é isso jovens em breve estaremos de volta jovens beijo no coração de vocês e tchau tchau pará 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 terminou mas não terminou não terminou sabe por quê? porque tem paraíso dos cupons tem cupom para um caralho tá cheio de cupom vamos lá assim disse João cupom nas ciências revolucionárias se você quiser entrar o link tá aparecendo aí mas você fala João você tem cupom na Boitempo? tenho assim disse o João 20% de cupom na Boitempo João tem cupom na Revolustor? tem assim disse o João 20% a partir de dois postereses você ganha 20% mas João queria comprar um livro do Lavra Palavra tem também assim disse o João 15% nos livros do Lavra Palavra mas João queria um livro do Ruptura Editorial mas tem fica tranquilo assim disse o João só assim disse o João você ganha 15% lá ah mas eu queria fazer um curso da classe esquerda fica tranquilo também temos um cupom na classe esquerda é assim disse o João tudo junto 15% mas João eu queria na verdade um livro da Autonomia Literária eu tenho um cupom de 20 reais na Autonomia Literária hashtag assim disse o João mas João não é o bastante eu preciso de mais cupons eu preciso de um cupom pra eu aprender Mandarim então fala xe xe guhan lau xe por quê? porque lá no guhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso tá assim disse o João 20 guhan mandarim tá o link aqui embaixo milhões de cupons em breve a gente volta com outro vídeo assina o canal liga o sininho curte comenta printa um QR Code tatua na testa faz o que você quiser beijo no teu coração e tchau tchau o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele vai